É sempre bom fazer um marco histórico de ser a primeira equipa sempre da Europa a passar a margem dos 400. A prestação deles foi bastante positiva. Eu já senti que ia ser muito positivo porque foi uma das melhores preparações, ou a melhor preparação que nós fizemos para uma prova internacional. Chegar lá e trazer medalhas é sentir que todo o esforço que os atletas puseram ao longo da época foi descompensado. Portanto, é muito gratificante para todos que estão dentro do processo. As medalhas é que ganhaste na Hungria? Uma de ouro em 4,30 por cidade e uma em segundo lugar de prata em 1,60. Estou feliz dos meus resultados. Foi o culminar de muito trabalho. Nós tivemos muitos meses de muito trabalho, treinos midiários, então chegar lá e ter os resultados que conseguimos alcançar foi a cereja no topo do bolo mesmo. A cereja no topo do bolo, qualificar-me em oito provas e trazer oito medalhas, não se podia pedir melhor. Modalidade é esta. É saltar à corda e juntar habilidades gímnicas, e juntar manejos de corda, juntar o ritmo. Então, a modalidade acaba por se dividir em duas vertentes fortes. Uma que é a velocidade, sempre à procura de fazer o maior número de saltos. Depois há as provas do freestyle, em que eles têm que combinar as habilidades gímnicas ao som de uma música. O que me fascinou neste esporte é que é diferente de tudo que eu já tinha visto. A partir do primeiro dia que nós começamos, soubemos, ok, é isto que queremos fazer para o resto da vida. Neste momento o group skipping acaba por ser a minha vida. Neste momento é aquilo que eu faço desde sempre, é naquilo que trabalho também, que dou treinos, por isso acaba por ser a minha vida. Há uma pausa agora ou já há grandes desafios à vista? Agora estamos a precisar da pausa, estamos a precisar de parar as cordas um bocadinho, mas garanto que as ideias não param. Eles já têm músicas preparadas, coreografias pré-definidas já na cabeça deles. Já está tudo a fervilhar, cheios de vontade e isso é muito bom e dá prazer e dá gosto de nós percebermos que isto trouxe um boom, aliás um boost de energia e de motivação para eles encararem as próximas épocas. E portanto acho que vai ser uma época ou duas épocas daqui para a frente, talvez duas até ao próximo europeu, muito interessantes. E aí